Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora vem junto com o Nilson Araújo, levando as principais notícias e informações da nossa cidade nesta quarta-feira, meio de semana. Olha aí gente, vamos participar pelo nosso WhatsApp, colocando o número na tela, é o 997-824426. Se você tiver um problema aí no seu bairro, na sua rua, entre em contato conosco, tá certo? Seja o nosso repórter. Olha, hoje você vai acompanhar no Jornal da TV SB Notícias um acidente de trânsito envolvendo um motociclista na SP 304 aqui em Santa Bárbara do Oeste. Resultado de mais uma morte de acidente de trânsito, hein minha gente? Olha aí ainda, você vai acompanhar as reivindicações dos moradores do Jardim Laranjeiras em Santa Bárbara do Oeste. Vocês vão acompanhar o serviço pelo trabalho que a CPFL fez lá num poste do bairro. Já já você acompanha, tá bom? Fica comigo, fica aqui com o Nilson Araújo, nesta quarta-feira, nesta edição do Jornal de Hoje. Olha, eu volto já já, é rapidinho. Você sabia que a Rádio Brasil atingiu 1 milhão e 300 mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo, 1 milhão e 300 mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é 82,37% do acesso do rádio barbarense. Ah, ah, mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número 1 do seu rádio. Por isso que a Rádio Brasil, que o portal SB Notícias, é a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. É o nosso portal, é a nossa cidade online, 24 horas por dia. Bom, deixa eu falar pra você aqui de um crime que ocorreu na cidade de Corderópolis. Um homem que fugia da polícia, houve um acidente de trânsito, uma confusão. Esse homem é acusado de ter matado um garoto de 10 anos, enquanto fugia da polícia. Ele vai a júri popular na manhã de hoje, quarta-feira, lá na cidade. Ele responde pelo crime que aconteceu em fevereiro de 2018. Ou seja, do ano passado, quando Renato Bonfim Neves Júnior atingiu a traseira de um veículo onde estava esta criança. Estava a mãe e mais duas crianças, entre elas essa de 10 anos. Os dois eram irmãos. O réu responde por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. O crime ocorreu em 28 de fevereiro do ano passado. Lucas Henrique dos Santos, de 10 anos, foi arremessado para fora do veículo e socorrido em estado grave para Santa Casa de Limeira. Esse garotinho que a gente vê aqui no nosso telão, né? O pequeno Lucas, que infelizmente foi arremessado para fora do veículo. E o homem agora, ele responde, é acusado, hoje ele vai a júri popular, lá em Corderópolis. Está aí o garotinho bonitinho, né? Infelizmente, a irresponsabilidade dessas pessoas que hoje no trânsito, e inclusive de criminosos que acabam se envolvendo em acidentes e quem acaba sofrendo com as consequências agora é a família dessa criança de 10 anos que deixou saudades, né? Imagina aí, só você perder um filho de 10 anos, uma criança linda como essa, o pequeno Lucas, que Deus o tenha e proteja sempre a família, dê bastante força nesse momento, que hoje não vai ser um dia fácil, viu? Hoje não vai ser um dia fácil. Imagina só, lá no fórum de Corderópolis, é a família do réu, família da vítima, né? Vão se encontrar ali e por um julgamento que eu tenho certeza que a justiça não vai falhar. É isso que a gente espera, né? Olha, um acidente de trânsito. Falamos aqui desse acidente de trânsito lá na cidade de Corderópolis, mas ontem à noite ocorreu um acidente de trânsito aqui fatal em Santa Bárbara do Oeste. Foi no KM 135, foi por volta das nove e meia da noite. Hoje estava muito escuro, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, esse acidente ocorreu por volta das nove e meia. Rodovia Luiz de Queiroz, isso, nove e meia da noite. Rodovia Luiz de Queiroz, KM 135. É um motociclista que acabou ali se perdendo e foi atingido por outros veículos. A informação seria de que ele teria sido atingido por um caminhão. Mas ninguém pode provar que isso aconteceu, mas certamente ele caiu desta moto e foi atingido por outros veículos que passavam na rodovia Luiz de Queiroz, ali próximo à ponte do bairro Santa Rita. É lamentável, muito triste mesmo, mas uma morte envolvendo o trânsito aqui de Santa Bárbara do Oeste, tá? Bom, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, o canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho para a gente avisar você sempre dos novos vídeos postados aqui no canal, tá bom? Vamos com prestação de serviço? Quando eu falo que a sua participação é de extrema importância, é mesmo. Claro, você aí com o seu aparelho de celular pode fazer uma filmagem, né, aí do seu bairro, da sua rua. Vai lá, filma o local, filma lá, mande, envia aqui para o nosso WhatsApp. A gente manda aí a nossa equipe de reportagem até o local. Eu vou aí na sua casa, vou no seu bairro, para a gente juntos cobrar das autoridades melhorias na sua rua, no seu bairro, cobrar do poder público, né, olha aí, a atenção que você merece, tá? É, faça como os moradores lá do Jardim Laranjeiras, estão indignados. Olha o serviço, a sujeira que foi colocada aí debaixo do tapete. A situação do poste que a gente vai mostrar para vocês agora, é, esse poste estava prestes a cair. E aí, coloca lá, ó, bem no pezinho ali, ó, foram colocadas duas talas, estacas ali, o suporte, é, provisoriamente. Ó, o poste estava quase caindo, estava inclinado, aí os moradores ligaram lá para a CPFL. Ó, é o seguinte, tem um poste caindo aqui na rua Montemor, no Laranjeiras. E aí eles foram lá, fizeram esse serviço aí, que é, olha aí, é piada, né? É piada. Põe os moradores falando para a gente. E é nós que pagamos isso aí. Então, por que que nós não podemos exigir também que troque esse poste aí, põe um poste de cimento melhor para ter uma segurança melhor para os moradores que estão ao redor aqui, né? Os motoristas que estacionam o carro ali embaixo da igreja aí, né? Então, eu espero que eles vão tomar a providência e trocar esse poste aí para nós aí. Ele precisava trocar, né? E aí ficou desse jeito aí, fizeram essa reforma nele aí, né? E, pelo jeito, foi para ficar. É, pois é. Agora eles pedem a troca desse poste, porque o ser... Como é que pode a CPFL fazer um trabalho, um serviço desse tipo, né, gente? Põe lá o poste. Ó lá. Sabe quando você quebra a perna e coloca duas talas? É assim que está o poste, né? É poste de madeira, troca o poste. Coloca um poste de concreto, né? Olha, a gente paga tão barato, não é isso? Paga muito barato. A conta de energia, ela está diminuindo cada vez mais. É por isso que a CPFL não consegue pôr um poste de cimento de concreto ali. É uma barbaridade. Olha as árvores. O flagrante que a gente fez também dessas árvores ao lado ali deste poste. São três árvores. Estão aí, olha, praticamente mortas. Sem condições. Três árvores que deveriam ser retiradas e plantadas, né, outras mudas ali no local. Tá? Então a gente espera que a CPFL faça não só a troca desse poste, mas também de outros dois que tem lá na Rua Montemor, no Jardim Laranjeiras. Beleza? Tá tendo festa hoje aí? É isso? Tá tendo festa? Só faz silêncio aí que nós estamos ao vivo aqui, hein? Os caras aí, falar pra você, né? É brincadeira, hein? Né? Os moradores aqui, ó, a Daiane Godói, Estrada da Morte. É, minha querida. Não é fácil, hein? É. Bom dia, Nilson Araújo. É o mestre buja de Americana. Parabéns pelo seu trabalho. Um abraço pro Josué, este grande profissional. Eita, aí, ó, o Isaac também aqui na audiência, seguindo a gente no portal SB Notícias. Acabou? Beleza? Tô liberado? Tranquilo? Josué Silva. Tá sendo elogiado aí, hein? Tá vendo só? Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Tá bom? Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri